A vida do mundo em você, eu sou tudo, eu vindo aqui com você Te contar o meu dinheiro pra poder Se era bom, agora tá melhor Multiplicamos essa indústria do cor Fala mal, é sinal que nós tá forte Se fosse fraco, não daria ibope E lá na quebrada os moleque não correm não Em toca de lá na vaca municão É sem falar, terrível mete medo Hoje só tem criação, moleque bom de dedo E o pai confia, já tá tudo começando Pois é, o terror está voltando Mané, quem deve, nós tá cobrando Fala que é nós, Jesus tá no comando Pô, 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 essa louca é 47 Mané, as mães de braço e derrete Não vou esticar o chiclete Só quero ser um bom exemplo do pivete O centro do pivete Monte-me no pivete O centro do pivete Não quero esticar o chiclete Só quero ser um bom exemplo do pivete Mas no final nem sempre é lindo não Muitas vezes tem cadeia, tem caixão Já dizia minha mãe, pega a visão Quem tá na voz é o Renatinho e o Alemão Vê se pode os mané Lá vai se poder, que foi o Renatinho e o Alemão Mas gostou, não vai levar a visão Mas gostou de ir para o Renatinho e o Alemão A vida é o Renatinho e o Alemão Quando o Paulo é o Paulo, olha que foi o Renatinho e o Alemão A cara da hora dae Libertado na terra da América, salva-se na parede Eu descentei dos movimentos, sei a hipofilia Passar na vida é forte, morre sem compromisso Vacilar é proibido, a impunha é o seu Ultimamente eu tenho a nossa, louca livre na mão Disponho, pois eu vou cobrado, vou só pro lugar É perigoso sim, e vou dar a vida igual Não, 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 não